Vê pra sempre com essa pessoa Você só esqueceu que pra sempre demora Aí o que que acontece? Você é casa Quando você é casa, começa a gastar Gasta admiração, gasta Porque tinha muita coisa que você não via, porque ela morava na casa dela E aí na casa dele Lembra, 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 lembra Ele soltava gás, mas soltou no namoro? Não soltou No namoro normalmente ele falava assim, ó Dê licença, menininho, que eu vou aqui, tá? Aí ele ia lá, soltava o gás Chacoalhava gás Buscava ver se tinha algum Resíduo do metano, aí ele voltava Casa! Às vezes a senhora tá no sofá, a senhora e ele E parece que a senhora viajou Assim, ó, pra faixa de gás Você tá rindo, mas é sério Você encontrava com ela quando? Quando ela tava arrumadinha, escovadinha Agora acordou do seu lado Jesus! Essa mulher devorou a minha, não é possível Você tá rindo, mas é sério Então pra me recordar entonces Uma coisa too Eu tô aqui Eu tô ali Foi uma coisa igual Eu tô ali